E ó, a gente começa o programa de hoje falando o seguinte, né? Em tempos difíceis que a gente tá vivendo, conturbados, é importante a gente acreditar e se apegar em alguma coisa, algum sentimento, né? Nesse período de pandemia, muitas pessoas têm se conectado um pouco mais com o seu lado espiritual. E isso daí, gente, não exatamente tá ligado a uma religião, tá bom? Eu tô dizendo mesmo da espiritualidade, cada um com a sua, né? E ela pode ajudar muito a gente a enfrentar as dificuldades. Vamos ver? Max, estamos passando por dias, vamos dizer, no mínimo diferentes, né? Difíceis. Tem muitas pessoas aí desempregadas, muitas pessoas que não sabem o que vai ser o dia de amanhã, aumento da ansiedade, essa sensação de que a gente não tá no controle, na verdade, nunca estivemos. Queria saber a tua opinião a respeito da espiritualidade nesse momento, da importância de se ter uma espiritualidade pra superar esses dias difíceis. Olá, muito bom estar aqui com vocês no programa. A espiritualidade é extremamente necessária nesse tempo, não só de pandemia biológica, mas também de pandemia sócio-comunitária, de pandemia de sentimentos, de desejos, de afetos, porque a espiritualidade, como o próprio nome remete, é algo espiritual, é algo que não se vê, mas se sente. Nós podemos categorizar a espiritualidade em dois módulos. A espiritualidade daquilo que a gente, como eu acabei de dizer, não vê, mas sente, por exemplo, o amor, o afeto, a alegria, a satisfação, isso tudo tá no mundo dessa espiritualidade, nesse módulo de espiritualidade. Mas também tem aquela espiritualidade que une a essa, a espiritualidade do transcendente, de acreditar em algo, que esse algo, ele é capaz de nos fornecer esperança. Uma palavra tão necessária pro nosso estado de equilibração durante esse tempo pandêmico. A gente olha, a esperança, ela tem corpo, e quando o ser humano, ele olha para o futuro e não consegue ver materializado, algo, ou matematizado, um sucesso, um bem-estar, como é o nosso, a gente não sabe, como é o nosso caso agora, a gente não sabe quando vai terminar, quando vai acabar isso, quando nós vamos voltar no novo normal, ou no normal do que era sempre, e a esperança, ela só tem acesso no coração e na mente daqueles que têm uma espiritualidade, daqueles que têm fé. E isso, Max, independe de religião? A fé de cada um, individual, em alguma coisa, em alguém, isso independe? O que importa é que a gente tenha essa espiritualidade nessa hora? Quando eu falo espiritualidade, eu falo de um modo geral, não dentro de um redio de uma certa religião. Todas as religiões têm como âmago a questão espiritual, sem dúvida nenhuma, a questão da fé, porque senão não seria religião, seria um clube de pensadores. Hoje, por exemplo, dentro das faculdades de pesquisa na área biológica, dentro das faculdades das inteligências, muitas vezes, lógicas, como, por exemplo, a faculdade de medicina, hoje tem, praticamente as grandes faculdades de medicina do mundo, e também no Brasil, tem uma matéria que é exatamente espiritualidade. Porque o homem, ele não para na matéria, ele transcende. Com todo respeito, as pessoas que não acreditam nisso. Mas as faculdades de medicina têm esse conteúdo, um conteúdo do currículo até, para muitas faculdades dentro da grade curricular, sobre espiritualidade. Hoje nós temos a linha de pesquisa em mestrado e doutorado com espiritualidade. Aqui mesmo, em Rio Preto, a gente tem uma faculdade de medicina que trabalha a pesquisa nesse sentido. Por quê? Porque a espiritualidade, ela não só agrega, mas ela provoca e também ela sustenta toda essa dimensão ontológica do ser humano. É gostoso ouvir tudo isso. Eu acho que a gente precisa realmente desse alento, a gente precisa desse aconchego para o nosso coração, para a nossa alma e se apegar realmente em alguma coisa que nos traga esperança. Muito obrigada, um abraço grande para você, viu? E até mais. Com certeza. Muito obrigada por ter esclarecido aí tudo isso para a gente. É bom, né? Quando a gente tem fé, quando a gente tem aí uma esperança no coração, tudo fica melhor, tudo fica um pouco mais positivo. A gente tem um pouco mais rapidinho, tudo fica todo maisDonitio. Muito obrigada.